E suas montanhas, né? Oh, que maravilha! Naquele tempo a gente brincava... Eu sou mineira mesmo, eu sou mineira, uai! Mas sabe que eu tô uma mistureira da nada agora, uai? Mineira, lagoanas, paulista, tudo junto. Até em Pernambuco, eu passei o tempo também em Pernambuco. Cidadã do mundo. É, mas é bom que só... É bom, é bom que vai bebendo culturas, né? Então, eu lembro daquele gosto da terra de Minas Gerais, né? O tempo que eu brincava lá no sítio do meu avô, a gente tomava café adoçado com rapadura, que era aquela coisa bem da roça mesmo, né? Eu comia... Café de sordado, aqueles cafés que ficam com a borra dentro, assim. É! E eu comia também a frutinha do café, eu ia pro cafezal, comia aquela frutinha, uma delícia. E às vezes minha avó fazia o café com a própria garapa. Fervia a garapa, né? Que é o caldo de cana, naquele fogão a lenha, e ali ela já pegava e já colava o café. Aquele café torradinho lá na hora. Ô, maravilha! Cheiroso! Então você fez o quê? Como é o nome dessa música? Aí eu concluí essa música chamada Candura. Uma casinha pequena E uma cantiga acompanhada da viola. Na voz entoava uma canção de amor. Amor, amor Perfumando o seu interior E dentro dela harmonia Transcendia a alegria Mesmo com a roupa engomada Com o ferro de carvão Não se sentia fadiga Porque as horas passavam E sem pressa acompanhavam As batidas do coração Tudo a seu tempo sem parar Mas sem pressa de chegar Uma casinha singela Que não pedia Que não pedia pra ser mais do que era Pois tudo era bonito Com o seu chão de barro batido Quiseramos que a elegância Se encontrasse na felicidade Até num simples bom dia Bom dia, Senhor Boa tarde, Senhor Bom dia, meu Senhor Oh, meu Senhor Boa tarde, Senhor Boa noite, meu amor Uma casinha singela Que não pedia pra ser mais do que era Pois tudo era bonito Com o seu chão de barro batido Quiseramos que a elegância Se encontrasse na felicidade Na simplicidade Tá num simples bom dia, Senhor Boa tarde, Senhor Bom dia, meu Senhor Oh, meu Senhor Boa tarde, Senhor Boa noite, meu amor Maravilha Maravilha, Carme A gente observa o seguinte Por mais que você ande Por mais que a pessoa vá Pode andar o mundo todo Mas a raiz do lugarzinho Onde ele nasceu Sempre tá ali perto Então a gente nota nessa música Que você fez aí Bem presente a sua terra Minas Gerais O ar da montanha mineira Tá tudo aqui Tá tudo aí, né Pertinho, né Com certeza E eu não deixo de falar o ai Até hoje eu falo Hoje eu falo o ai e o meu Mas o ai fica O ai continua, né O hoje também Trem bom não tem mais, não Trem bom Falo, trem bom Tirei esse trem daí Tirei esse trem daí Vou comer um trem Esse jeito mineiro de ser, né É verdade O jeito mineiro de ser Bom, mas vamos cantar mais, né Vamos, a gente tá aqui Pra ouvir a sua voz